Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Mundo Online. Obrigado a todos que acompanham a nossa programação. O presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira que a escolha do próximo nome para comandar a PGR pode sair ou não da lista triplice elaborada pela Associação Nacional dos Procuradores da República. Todos que estão dentro ou fora, tudo é possível, vou seguir a Constituição, disse o presidente. A votação entre os procuradores foi realizada nesta terça-feira. O quadro com três nomes será entregue ao presidente na quarta-feira. O subprocurador-geral Mário Bozalha lidera a lista. Ele recebeu 478 votos. Também compõe a lista Luísa Cristina, que obteve 423 votos. E Blau, da Ló, que recebeu 422. Então, segundo a Constituição, o presidente pode escolher para o posto qualquer procurador com mais de 35 anos. A pessoa escolhida precisa ser aprovada em sabatina do Senado. O mandato é de dois anos e vai até 2021. A atual PGR, Raquel Dodds, não se inscreveu para a lista, mas disse que está disposta a permanecer no cargo. Ela vem aí se aproximando do presidente Jair Bolsonaro. Três vezes já teve um encontro com ele no mês de maio, mas Bolsonaro não garantiu que pode indicar ela ao cargo. Não será surpresa para ninguém se o presidente escolher um novo nome aí, porque até agora Bolsonaro não deu sinal nenhum que garanta a permanência da atual procuradora Raquel Dodds. Música Música Música